Olá, meus amados alunos do quarto ano! E a Tiju está aqui mais uma vez muito feliz, muito animada e espero que vocês também estejam felizes, estejam entusiasmados e empolgados, hein? No capricho das atividades. A nossa aula de hoje é de ciências e nós vamos continuar conversando sobre uma temática que a gente já vem conversando em aulas anteriores sobre os fungos, as bactérias, os protozoários e nós vamos ver também que existem outros transmissores de doenças. Muitas pessoas acreditam, gente, que só as bactérias causam doenças, mas não. Tanto as bactérias, como os fungos, como os protozoários são causadores de doenças. Existem também outros transmissores de doenças, como a Tiju acabou de citar. A Tiju vai citar aqui dois exemplos. O carrapato, por exemplo, é um aracnídeo que causa a febre maculosa, que é uma doença bem perigosa. O barbeiro é um outro exemplo. O barbeiro é um besouro que causa a doença de chagas, que também é uma doença bastante perigosa. E aí, gente, o que a gente deve fazer para evitar essas doenças, né? Que sejam as causadas por bactérias, por fungos, por protozoários, ou até mesmo por esses outros transmissores. O mais importante, gente, é a gente se cuidar. Nós devemos ter muito cuidado, por exemplo, com a água que a gente vai beber. Essa água tem que estar apropriada para o consumo. Essa água jamais pode estar contaminada. Nós devemos também ter muito cuidado com os alimentos que nós vamos consumir. Esses alimentos devem estar muito bem lavados, muito bem higienizados, devem ser muito bem preparados. Mas nós também devemos ter muita cautela, muito cuidado, gente, com o nosso corpo, com a higiene do nosso corpo, né? Toda vez que nós formos tomar banho, lavar muito bem a nossa pele, né? O nosso corpo de forma integral, né? Ter cuidado com o nosso cabelo, com o nosso couro cabeludo, com as nossas mãos, com as nossas unhas. Todos esses cuidados são muito importantes para a nossa saúde. Mas a Tia Ju gostaria de citar aqui outro ponto bem importante. Muitas pessoas, por exemplo, tomam ali o seu banho, né? Se higienizam, tem bastante cuidado com essa higiene pessoal, que é muito importante. Mas na hora ali de pegar a toalha e enxugar, né? Todas as partes do corpo, principalmente aquelas que ficam ali mais abafadas, a Tia Ju vai citar aqui um exemplo, o nosso pé. Muitas vezes a gente esquece dele. A gente enxuga ali todo o nosso corpo, enxuga o cabelo, mas a gente esquece de enxugar o pé. E aí a gente deixa o nosso pé úmido. Essa umidade, gente, chama os fungos, né? E aí surgem as micoses. Muitas vezes aparecem as micoses que incomodam, que coçam no nosso pé e a gente não sabe de onde elas surgiram. Muitas vezes é disso. A gente toma um banho, né? Enxuga todo o corpo, mas acaba esquecendo de enxugar ali o pezinho. E aí essa umidade, né? Facilita o aparecimento desses fungos, né? Que causam essas micoses que incomodam bastante. Então, gente, pra que a gente evite essa série de doenças, são os cuidados, né? Nós devemos ter cuidado com tudo. O cuidado com a água que a gente bebe, com o alimento que a gente consome e o cuidado com o nosso corpo, com a nossa higiene corporal, com a nossa higiene pessoal. Isso é muito importante para mantermos o nosso corpo sempre saudável, tá certo? E aí, gente, depois de todas essas informações, a Tia Ju gosta de que vocês fossem lá pra página 172 do livro de vocês. Primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto, né? Onde irá aparecer tudo que a Tia Ju conversou com vocês agora e outras informações a mais, né? Então, leiam esse texto com bastante atenção, tá certo? E em seguida, vocês irão lá pra página 173. Vocês irão responder primeiramente essa quinta questão. Vocês já sabem. Lá no caderninho de vocês, de forma bem atenciosa e bem organizada, tá, gente? Façam um cabeçalho, cite a página onde está a questão, que é a página 173. Indiquem lá o número da questão, questão 5. E respondam essa questão que é muito interessante com bastante atenção. Em seguida, vocês irão lá pro rachando a cuca, tá certo? A Tia Ju acredita que vocês receberam esse material complementar. Caso vocês tenham recebido, tá certo? Vocês irão ler o que pede aqui. Vocês irão construir uma espécie de um joguinho, uma brincadeira muito interessante. Onde vocês irão se divertir e aprender ao mesmo tempo, tá? Como vocês não terão a oportunidade de montar esse joguinho e socializar ali com os colegas de vocês, façam isso com os familiares, né? Vocês criam ali o joguinho que vai falar exatamente sobre isso, sobre a questão das doenças, os cuidados que nós devemos ter. E aí vocês fazem esse momento de interação, esse momento de socialização com os familiares ali que convivem com vocês, tá certo? Então, vocês irão fazer isso. Leiam a página 172, que tem um texto bem interessante. Respondam a quinta questão lá no caderninho de vocês, de forma bem organizada. E em seguida, caso vocês tenham recebido esse material complementar, construam essa brincadeira, construam esse joguinho. E façam esse momento interativo com os familiares de vocês. Com certeza será um momento muito divertido e que vocês aprenderão bastante, tá certo? Pois é isso, gente. Depois de todas essas informações, a Tígio gostaria de deixar aqui um beijo bem especial para cada um de vocês. Dizer que eu estou com muita saudade. e deixar aqui também um abraço bem, bem, bem apertado também para cada um, tá certo? Tchau, tchau!